E ae, mulherada! O que vai ter de bom hoje pra nós aqui? Peixe, 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 peixe frito, cabotiá, cabotiá, que delícia! Salada de batata e tomate, arroz integral para os nossos idosos, Ai, que gostoso! Obrigado! Acompanha? Oh, meu amor, Deus abençoe, viu? Acompanha, nós choramos juntos! É! É! Essa é a minha companheira de trabalho, que às vezes tá ficando um pouquinho estressada, Mas se estressa, não se estressa, porque agora foram os nossos idosos, né? Eita, que gostoso, viu? O Renézio briga, você não fica brava com ele lá, assistindo... Vocês dependem o Caio ou dependem o Vovó Anésia? Às vezes o Caio. Quando ele joga o remédio fora, nós defendemos o Vovó Anésia. Agora o Caio fica estressando, velho, lá, meu... Deixa ele beber... Deixa ele beber, meu... Deixa ele beber o caixão, a filha, né? Que não tem esse passinho, né? Que não tem esse passinho, né? Eu vou tomar uma filha do Vovó Anésia, né? Mas vai lá, mas vai lá... Não, ó... O Vovó Anésio adora essa companhia, esse carinho... Eu vou tomar uma filha lá do Vovó Anésio... O Vovó Anésio adora, adora... E vocês se divertem? É... E ele é igual a todos os idosos, né? Todos eles têm personalidade forte, não tem? Tem, não tem? Briga, não briga? Tem que fechar a porta. Vem brigar. Não quer tomar remédio? Não quer tomar remédio? Não quer tomar remédio? Debaixa o coisinho da mesa, joga no tempo. É o Vovó Anésio, né? Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um monte de Vovó Anésio aí. Tem um monte de Vovó Anésio aí. Tem, né? Obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe. Amém. Obrigado, viu? Amém. Amém. Nós te acompanho, nós te amamos. Obrigado, viu? É muito gratificante, viu? Obrigado. Você só vai ter coisas boas. Deus abençoa. Eu sei. É desafiador, né? Mas Deus é maior. Nós passamos sem desafio. Todos os dias, né? É, Deus é maior.